Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula e a nossa aula de agora é água e a produção de energia elétrica, né? A gente vai dar continuidade ao que a gente discutiu na aula anterior, né? Nós vimos a importância da água para o planeta, para os seres vivos, né? Para a nossa saúde e a gente vai começar com uma história, né? Deixa eu mostrar para vocês, da gotinha, a gotinha plim-plim. Vamos conhecer? A gotinha plim-plim. Olha que lindinha ela. Vamos ver o que vai acontecer com essa gotinha. Era uma vez uma gotinha de chuva chamada plim-plim. Ela vivia no céu junto com outras gotinhas numa nuvem. Como era gostoso viver ali? Certo dia. O tempo mudou de repente. Um vento muito frio soprou forte e as gotinhas começaram a cair em forma de chuva. Só a gotinha plim-plim não quis ir para a terra. Ela queria ficar sempre vivendo no céu. Então, o vento soprou com mais força, sacudindo a nuvem. E lá se foi a gotinha. Plim-plim veio descendo bem de mansinho e foi cair no jardim, bem em cima de uma linda rosa vermelha. Plim-plim achou uma delícia ficar ali escorregando entre aquelas pétalas tão macias e aveludadas. A gotinha nem ficou com saudades de quando morava naquela nuvem no céu. Plim-plim brincou tanto que a rosa ficou sentindo cócegas e começou a rir sem parar. Quem está rindo assim? Perguntou a gotinha admirada. Sou eu, a rosa vermelha. Ah, muito prazer. Eu sou a gotinha plim-plim. A rosa vermelha continuou. Que bom que vocês chegaram. Estávamos morrendo de sede e gostamos muito quando caiu essa chuvinha tão gostosa. Ficou muito alegre em poder ajudar as flores desse jardim, disse Plim-plim. Você e suas amiguinhas são muito importantes, pois são necessárias à vida de todas todas as plantas aqui da terra. Plim-plim ficou tão feliz, sorrindo de felicidade. Ela escorregou e caiu junto à raiz. A gotinha foi descendo bem devagar e viu uma forma muito estranha. Plim-plim, muito curiosa, perguntou. Quem é você? Eu sou a raiz que sustenta a planta. Retiro do solo os sais minerais que a alimentam. Que interessante. Eu estou conhecendo tanta coisa. A raiz continuou. É com a sua ajuda, molhando a terra, que eu consigo fazer meu trabalho. No dia seguinte, o sol apareceu tão forte que atraiu todas as gotinhas que foram subindo em forma de fumacinha, chamada evaporação. E formaram outra nuvem de chuva para recomeçar tudo outra vez. A gotinha plim-plim viu, então, que havia passado pelo ciclo da água. E aí, ó, o ventinho ia de novo empurrar, né, elas. E ela ia de novo cair, né, voltar para a terra em algum momento. Curtiram essa história? Espero que vocês tenham curtido muito ela, tá certo? Vamos voltar lá para o slide. Prontinho. Então, a gente viu aí, né, o ciclo da água, a importância da água para nós, para as plantas, para os animais. A PRO mostrou para vocês aquele slide que tinha a quantidade de água em nosso corpo e a quantidade de água, né, nas plantas, nos animais. Foi? E aí, eu quero saber de vocês agora, né, observem aí na sua casa os aparelhos que existem aí na sua casa, né? Esses aparelhos, né, quais deles funcionam através da energia elétrica? A televisão que você está me assistindo, né? Se você está me vendo pelo celular, o celular precisa ser carregado, né? A lâmpada da sua casa, né, ela só funciona a partir da luz elétrica, né? Então, aqui a PRO colocou alguns. O liquidificador para fazer o suco, a vitamina, a televisão para assistir aqui a PRO, né? A geladeira para manter os produtos refrigerados, né? O chuveiro elétrico, tem casas que tem, outras não tem. E tem vários outros equipamentos em nossa casa que funcionam a partir da energia elétrica. Ô, Proiane, mas o que tem a ver água com energia elétrica, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Será? Você sabe, então, como é que a energia elétrica é produzida? Já parou para pensar nisso? Será que a energia elétrica é feita como? Né? Vamos ver. Você conhece esse equipamento? Já viu em algum lugar? Olha só. É um moinho, né? O moinho, ele utiliza a energia mecânica da água. Ou seja, ó, a água está ali batendo o tempo todo aqui em cima. Ó, gente, deixa eu ativar aqui minha canetinha mágica para eu mostrar para vocês. A água está aqui o tempo todo batendo, ó, e vai girando esse moinho. E aí, se esse moinho estiver ligado a alguma coisa, né? Por exemplo, antigamente usava muito para moer coisas, né? Para os animais se movimentarem, fazer algum outro movimento, né? Então, o moinho acabava gerando energia para algo que precisava funcionar, né? Então, ele era usado para moer, então a água ia batendo em cima dele e aí a força da água ia fazendo o moinho girar. E aí, à medida que ele ia girando, ele ia apertando os grãos, né? E aí fazendo farinhas. Também era usado para irrigar plantações, né? E, em alguns casos, os moinhos eram usados para gerar energia elétrica, né? E, Próida, não entendi. Como assim, né? Como é que geramos energia utilizando água? Como é que uma coisa, né? Como é que a lâmpada, né? O que é que a lâmpada da minha casa tem a ver com a água? Vamos ver. Olha só. Para fazer uma usina hidrelétrica, que é onde fabrica a energia elétrica, né? É feita uma espécie, uma forma assim, né? Um grande lago, né? Ou seja, um reservatório. E é instalada turbinas com pás em um certo desnível, onde a água passará com certa força. Lembra do moinho? Que a água estava lá em cima, caindo, né? Com a força e fazia o moinho gerar. A mesma coisa acontece, né? É o mesmo princípio, né? Então, a água está caindo lá da cachoeira, de um rio. E aí, com a força muito forte. E aí ele faz, ó, gerar essa energia. Ó, a água, então, caindo sobre as pás da turbina, a movimentará. Ele está transformando a energia potencial, a energia que foi feita ali com aquelas pás, em energia mecânica. Lembra que o moinho ficou girando? E aí, quando a Pro falou que o moinho era usado para moer grãos, porque, à medida que ele ia girando, ele ia se movimentando. À medida que a água ia batendo, ele ia se movimentando, né? Então, esta energia, ela é captada. Ou seja, tem um equipamento dentro dessa usina. Coisa que o moinho, onde antigamente ele não tinha, né? Essa energia, né? Ela é levada para um gerador de eletricidade. E aí ele é transformado, então, em energia elétrica. É claro que não é esse processo aqui simples, como a Proiane está falando, né? Tem toda uma engenharia, vários estudos, vários profissionais trabalham e estudaram para que essa energia fosse gerada, produzida para a gente, tá bom? Mas o princípio é aquele lá do moinho, de antigamente, tá joia? Então, por que será que a gente precisa da energia elétrica? Para que será, né? A gente está precisando agora, nessa pandemia, que muitas crianças não podiam ir presencialmente para a escola, a gente precisou muito da energia elétrica para poder assistir aulas pela televisão, pelo YouTube. Então, a gente precisa de energia elétrica para utilizar diversos equipamentos que estão à nossa disposição, como a TV, como o celular, o aparelho de som, a geladeira, né? O ferro elétrico, todos esses equipamentos, eles funcionam com a energia elétrica. Produtos, equipamentos que funcionam com pilhas, né? Com baterias. Então, é igual ao do celular, né? A gente não anda com o celular o tempo todo carregando na tomada. Então, a gente carrega o celular, ele tem uma bateria, né? Que resiste um determinado tempo e a gente usa ele. E aí, quando a bateria descarrega, a gente coloca novamente na tomada e recarrega essa bateria. A mesma coisa, né? Existem relógios, existem outros equipamentos, né? Existem carros que funcionam a partir da energia elétrica, né? Existem já aparelhos de som, né? Vários equipamentos aí que têm uma bateria também para que eles sejam recarregados, tá certo? Então, não existe só a energia elétrica. Existem outros tipos de energia que estão à nossa disposição. Alguns desses tipos de energia são prejudiciais ao nosso ambiente, né? Elas nos ajudam, a gente está aqui, ajudam a gente a sobreviver nessa era aí digital, mas são algumas formas, tipos de energia que prejudicam, né? A natureza, o meio ambiente e o homem, né? Algumas outras energias, elas são consideradas energias boas, limpas. E a gente vai ver cada uma delas agora. Então, a Pró colocou aqui, ó, esse equipamento. Não sei se vocês já viram. Ele está pequenininho aqui no slide, mas ele é bem grandão, certo? Ele é gigante. De vez em quando, né, a gente vê aqui em Feira de Santana caminhões, né, carregando uma pá, né? Uma dessas pazinhas aqui, que ela é enorme. Ela é bem grandona. Imagine, bem pesada também, eu acredito. A gente está aqui vendo uma outra imagem de uma outra fabricação de energia, né? E a gente já vê aqui por que será que ela não é boa, né? Nessa que a gente não está vendo fiação exposta, né? O que será que está movimentando ela? A gente vai descobrir nesse instante. E essa aqui, ó, parece o quê? Pela foto, que tem alguma coisa queimando ali, né? Está queimando alguma coisa. A gente já está vendo uma fumaça e a gente sabe que fumaça é algo que não é legal, né? Nem para a gente, nem para o meio ambiente. Nessa aqui também. A gente vê ali fumaça também, né? E essa aqui a gente está vendo solzinho ali. E a casa se iluminando, né? Então, será que qual dessas energias aqui são mais positivas, né? Para o meio ambiente? Vamos ver? Vamos lá. A gente tem, né? Aquela usina que a Pró mostrou para vocês. Essa aqui, ó. É a usina termoelétrica, né? Ela é obtida através da queima de madeiras, plantas, óleos, combustíveis, né? Então, é um tipo de energia que é tóxico, né? Que é poluente. Então, não pode... Esse tipo de energia, ele prejudica o meio ambiente. Ele é um tipo de energia suja, né? Porque ele produz energia, mas ao mesmo tempo ele prejudica o meio ambiente. Então, não é um tipo de energia legal para a gente utilizar. O quanto menos a gente utilizar esse tipo de energia, melhor, né? Então, a gente... Os governos, eles têm conversado e têm tentado negociar para reduzir, né? Esse tipo de usina termoelétrica, né? Porque... Por causa dos danos que ela oferece, né? Para o meio ambiente. Então, em alguns lugares aqui da Bahia, né? Tem algumas fábricas, algumas indústrias que utilizam esse tipo de energia, né? Mas a gente sabe que não é uma energia legal, tá certo? Vamos ver outro. Outro tipo. De energia. Olha só, a energia eólica. Lembra que a Prá mostrou para vocês aquela coisa girando? Pois é, é essa... É como se fosse um ventilador, né? Pois é, porque ele... Essa energia, ela é obtida através da força do vento. Olha só que interessante, né? Então, olha só o tamanho da torre da energia elétrica, né? E aí, esse local onde tem várias torres dessas, ela é chamada de fazenda, né? Olha só que interessante. Então, aí, ela é movida, essas hélices, ao invés de ter água, de ter fumaça, Ela é movida, ó, pela força do vento. Olha que interessante, né? E aí, existe um sistema aqui nessa pá, né? Que é essa força, o vento, tão forte, né? Tem lugares aqui do Brasil que fazem muito vento. Então, já são lugares próprios para colocar essa pá, né? Apropriados, bem legais de colocar essas hélices. E aí, né? Dentro desse equipamento, tem um sistema, né? Que aí, à medida que o vento vai batendo na hélice, a hélice vai girando e vai produzindo energia, né? E essa energia eólica, ela é considerada uma energia limpa, né? Porque ela não polui. Então, a hélice está girando, não está produzindo fumaça, não está sujando o meio ambiente. Pelo contrário, ela está usando um álbum que está aí, né? Disponível em abundância na natureza. Então, o vento está aí, né? Então, o vento está aí para a gente utilizar. E a energia eólica é positiva por conta disso, né? Então, que bom seria que a gente pudesse, né? As cidades pudessem conseguir instalar hélices como essas, né? O ruim é porque tem que ter muita hélice, né? Para conseguir gerar muita energia. Outro tipo de energia também, que não é considerada uma energia limpa, né? É energia nuclear. E a gente está vendo a fumacinha ali, né? É um tipo de energia que é obtido através do urânio, né? E outros combustíveis. Muitos deles tóxicos, né? Para os seres vivos. Então, é uma energia também que não... O objetivo é cada vez mais usar menos, né? Esse tipo de energia porque ele também agride muito o nosso ecossistema, né? O planeta, tá certo? E a energia solar, né? Que é obtida através da luz e do calor do sol. Lembra do vento, né? Que a gente tem o vento aí disponível? O Brasil, ele tem aí um privilégio porque a gente tem sol em boa parte do ano, né? Então, como a gente tem sol aí quase o ano todo, a gente poderia usar a luz solar com muito mais facilidade, né? Infelizmente, esse tipo de energia ainda é cara, né? Porque essas telas aqui, ó, que ficam em cima dos telhados ou às vezes no chão, elas são ainda caras, né? Então, para a gente instalar esse tipo de energia em nossa casa ainda está cara. Alguns lugares aqui de feira já estão usando energia elétrica, algumas escolas, né? Alguns shoppings já colocam assim no estacionamento, lá no teto, né? No último andar, eles colocam esses tetos solares, né? E aí, a mesma coisa que os outros fazem, né? Essas telas, elas vão captando a energia do sol, o calor do sol, né? E aí, eles transmitem esse calor, né? Pela corrente elétrica, né? E produz eletricidade. Então, é comum, esse tipo de energia está sendo cada vez mais comum, principalmente em empresas privadas, né? O uso desse tipo de energia. Porque também, apesar de cara, é considerado uma energia limpa, né? E o sol está aí, ó, disponível. O sol não tem dono, né? Então, a gente poderia usar essa energia aí, ó, em abundância, né? Então, é importante, né? A gente ter esse conhecimento sobre a energia elétrica, como ela é produzida, para que a gente passe a fazer o uso mais consciente dessa energia que a gente tem disponível, né? Então, não dá para a gente deixar a luz ligada o dia todo, não dá para a gente deixar a televisão ligada o dia todo, né? Também a gente precisa ter, claro, entendimento de como é feito, de como é captado, né? Essa energia, como é que chega energia na minha casa, né? E a gente tem consciência de que não é só a conta de energia, né? Que a gente não vai se preocupar em desligar a lâmpada, não é só pela conta de energia, mas pelo consumo da água. Então, se a gente sabe, né? Que vai estar gerando impacto para o meio ambiente, aquele consumo, a gente vai reduzir ele, tá certo? Então, fiquem atentos aí a algumas dicas que a prova vai dar. Então, a primeira é utilizar lâmpadas de LED ou fluorescentes, né? Essas aqui, ó. Essas lâmpadas, que são lâmpadas frias, né? Elas não esquentam. A gente, elas ficam, a gente usa elas bastante, mas quando terminar, se a gente encostar, elas não vão estar quentes, porque elas foram feitas para gastarem menos energia, né? Elas não consomem, o consumo de energia delas é bem baixo. Por isso, ó, o ideal é que, em nossa casa, a gente utilize essas lâmpadas brancas, né? Lâmpadas frias. Legal, gente, o like que a gente vai dar para essas lâmpadas, tá joia? Vamos ver agora a lâmpada que não é legal. Essa lâmpada, né? Que é chamada lâmpada incandescente. Olha só, até a cor dela é diferente, né? A cor dela é a cor amarela, e ela consome muito mais energia que essas aqui, né? Essa aqui consome bem baixinho, muito pouco, e essas aqui consomem muita energia. Tanto que se ela tiver, não vai para fazer isso não, hein? Não façam, não. Mas se uma pessoa encostar, né, você vai sentir que está muito quente e pode até queimar. Então, ela consome muita energia, é muito prejudicial. Antigamente se usava muito, mas hoje em dia, né, os fabricantes não estão nem mais revendendo tanto essa lâmpada, certo? Outra dica, ó, não deixe os aparelhos em stand-by, né? O que é isso, Proiane? Está vendo o controle remoto? Então, você está assistindo o seu desenho animado, e você vai, desliga a TV, e vai brincar de futebol. A televisão está desligada, não está? Mas ela fica com a lâmpadazinha ali, vermelha, geralmente, né, no cantinho dela. Significa que ela ainda está recebendo, né, uma energia elétrica ali. É pouquinha? É. Mas se você ficar o tempo todo deixando ela daquele jeito, ela vai, no final do mês, ela vai consumir uma certa quantidade de energia. Então, o ideal é que você tire da tomada, né, para que o stand-by também pare de funcionar. Porque a televisão em stand-by, ela fica ali como se fosse assim, ó, estou esperando você me ligar. Então, ela fica o tempo todo à sua disposição para funcionar. E ela fica com isso gastando energia, está certo? Evite, ó, a utilização excessiva do ventilador ou do ar-condicionado. Então, se você está em um ambiente com janela, né, que você pode deixar a janelinha aberta, então, não precisa ligar o ventilador. E se você puder, né, também não ligar o ar em dias mais frios, é o ideal para que você não consuma tanto a energia, está certo? Outra coisa que é bem importante que as donas de casa, as mamães, os papais, eles sabem bastante, que é acumular roupas para lavar e passar. Então, quem tem máquina, né, tanquinho em casa, não dá para todo dia estar lavando uma roupa hoje, uma roupa amanhã, não dá. O ideal é que a gente junte aí, ó, no cesto, separe de acordo com as cores, né, como as famílias fazem, mas o que a gente fala, ó, hoje é o dia de lavar roupa. Então, vai tirar aquele dia para lavar roupa e lava todas as roupas de uma vez só, para não ficar o tempo todo ligando o tanquinho, ligando a máquina, né, gastando energia. A mesma coisa serve para passar a roupa. Então, não dá para ficar ligando o ferro toda vez que vai sair, vai passar a ferro naquela roupa. O ideal é que pegue as roupas, né, que são para passar ferro, porque tem tecido que não amassa, né? Então, aquelas roupas que ficam bem amassadas, aí você separa e passa todas de uma vez só, para que você não fique ligando e desligando o ferro elétrico da casa, né? Então, dá essa dica aí para os adultos da sua casa, porque cada vez que a gente liga o ferro, ele dá um pico bem grande de consumo de energia, né? E isso, a conta fica bem alta. Outra coisa, olha que a moça está aí de frente para a geladeira, pensando o que é que eu vou comer agora. Será que abrir a geladeira e pensar, será que é o lugar certo da gente pensar? Não, né? Então, evite abrir a geladeira com frequência e sem necessidade. Então, vai pegar alguma coisa e já pensa logo, ah, eu quero beber água. Então, abre, pega a sua água, fecha assim, né? Abre, pega a água e fecha. Não fica botando no copo com a geladeira aberta. Também não vai chegar lá para ficar escolhendo o que eu vou pegar, né? Já sabe que está guardado na geladeira. Então, já pega e fecha rapidinho. E também evitar o tempo todo estar abrindo e fechando, abrindo e fechando, porque isso faz com que a geladeira, ela perca o arzinho frio que tem dentro dela, né? E ela vai acabar pegando um pouquinho do calorzinho que está do lado de fora e aí ela vai ficando, ó, precisando trabalhar mais para gelar os seus alimentos, tá bom? É bom, né? Tomar banhos mais curtos se em sua casa tiver chuveiro elétrico, né? Então, é bom diminuir o tempo de banho aí para que você não consuma tanta energia elétrica e também que você não gaste tanta água, né? Lembra que a gente falou que é importante economizar a água? Então, banhos mais curtos, né? Fecha enquanto está se saboando, enquanto está lavando o cabelo. Quando for enxaguar, abre novamente, tá joia? Faça a sua parte e contribua com o meio ambiente. Tem várias outras dicas, né? Existem várias outras sugestões aí que vocês podem estar utilizando. A prótron só essas, né? Mas existem várias outras formas de a gente estar ajudando, contribuindo com o meio ambiente, né? Contribuindo com a economia da energia de nossa casa, né? Com a conta. Tenho certeza aí que quem paga a conta de sua casa vai amar essas dicas, porque essas pequenas dicas, né? Ao longo de um mês, elas dão resultado, tá joia? Então, repassem aí essas dicas para os adultos da casa de vocês e contribuam, né? Para o meio ambiente. Então, como a pró falou com vocês, esses conteúdos, né? Esses blocos de educação para a vida e esse específico que fala da sustentabilidade, fala da água, do nosso planeta, são importantes porque vocês são pequenos, né? São crianças. Em breve crescerão, serão segundo, terceiro, quarto, quinto ano, né? Estarão aí jovens, adolescentes, adultos. E que se vocês começarem de agora, né? Igual essa plantinha aí, ó. Se vocês começarem a ter esses pequenos hábitos de agora, quando vocês se tornarem adultos, vocês vão se tornar adultos mais conscientes e preocupados com o bem-estar do planeta, né? Então, é importante a gente aprender, a gente saber como cuidar do planeta Terra, a gente saber que não estamos sozinhos no planeta, né? Nós estamos aqui hoje, mas virão outras crianças como vocês. E você já pensou se não tivesse... Se vocês chegassem aqui crianças, né? Nascessem nesse planeta e não tivesse água, não tivesse o meio ambiente para vocês viverem, seria bem ruim, né? Imagine. Por isso que a gente tem que deixar, cuidar desse planeta para a próxima geração que virá. Tá ok, gente? Então, lembra que a próxima sugeriu de vocês fazerem cartazes? Acrescenta mais isso aí no cartaz de vocês, né? Essas dicas de como economizar e como contribuir, né? Como colaborar com o meio ambiente. A gente não é solidário apenas com os seres vivos, com os seres humanos, não. A gente é solidário também com o meio ambiente. A gente se preocupa também com o bem-estar do nosso planeta, né? Com o ar que nós respiramos, com os alimentos que nós comemos, né? Com as águas do nosso planeta, que são tão importantes para a vida nele. Certo, gente? Espero que vocês tenham curtido. E nós nos vemos na próxima aula, tá joia? Um beijão, gente. Até mais. Tchau, tchau.